Você sabia que o limão pode ser um poderoso aliado no combate à halitose e ao mau hálito? Hoje vamos compartilhar uma receita natural com o limão que pode transformar seu hálito de forma eficaz. Vamos explorar como o limão pode ser usado para tratar o mau hálito e a halitose. Falaremos sobre as causas do mau hálito e da boca seca, e como o suco de limão pode ser um remédio caseiro simples e eficiente para essas condições. Se você está procurando um remédio caseiro para a halitose, este vídeo é para você. No final vou revelar um segredo sobre como o limão pode ajudar ainda mais no tratamento do mau hálito e da boca seca. Não perca! Curta, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo para ajudar mais pessoas a descobrir esses benefícios incríveis do limão. Agora me conta, você já usou o limão para combater o mau hálito? Deixe nos comentários suas experiências e dicas. No final vou revelar um segredo sobre como o limão pode ajudar ainda mais no tratamento do mau hálito e da boca seca. Você sabia que o limão pode ser um poderoso aliado no combate à halitose e ao mau hálito? Hoje vamos compartilhar uma receita natural com o limão que pode transformar seu hálito de forma eficaz. Vamos explorar como o limão pode ser usado para tratar o mau hálito e a halitose, além de conhecer as dicas dos especialistas sobre o uso do limão nesse tratamento. Primeiro, vamos entender as causas do mau hálito. O mau hálito pode ser causado por diversos fatores como boca seca, má higiene bucal, alimentação inadequada e até problemas digestivos. A boa notícia é que o limão, com suas propriedades antibacterianas e seu alto teor de vitamina C, pode ajudar a combater essas causas. Para preparar a receita natural com limão para o mau hálito, você vai precisar de 1 limão, 1 copo de água morna, 1 colher de chá de mel, opcional. Esprema o suco de um limão fresco em 1 copo de água morna, adicione o mel se desejar e misture bem. Beba essa mistura todas as manhãs em jejum para obter melhores resultados. O limão ajudará a eliminar as bactérias causadoras do mau hálito e a estimular a produção de saliva, combatendo a boca seca. Segundo especialista em halitose, recomenda-se o uso regular de limão para melhorar o hálito. Ele destaca que o ácido cítrico do limão ajuda a neutralizar o pH da boca, criando um ambiente desfavorável para as bactérias. Especialistas também reforçam os benefícios do limão, mencionando que ele é um excelente remédio caseiro para halitose. Além do suco de limão, você pode fazer gargarejos com água e limão. Misture o suco de meio limão em 1 copo de água e use essa solução para gargarejar após as refeições. Isso ajudará a manter seu hálito fresco ao longo do dia. E não podemos esquecer de outras medidas importantes para combater o mau hálito, como manter uma boa higiene bucal, beber bastante água e evitar alimentos que possam causar odor desagradável. O segredo que eu ia revelar sobre o limão é que, além de suas propriedades antibacterianas e seu alto teor de vitamina C, adicionar algumas folhas de hortelã ao suco de limão potencializa seus efeitos contra o mau hálito. A hortelã possui propriedades refrescantes e antibacterianas que, quando combinadas com o limão, ajudam a combater ainda mais efetivamente as bactérias causadoras do mau hálito e deixam seu hálito fresco por muito mais tempo. Não perca! Curta, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo para ajudar mais pessoas a descobrir esses benefícios incríveis do limão. Agora me conta, você já usou limão para combater o mau hálito? Deixe nos comentários suas experiências e dicas. Até o próximo vídeo!